Música Sou madudo, poeta, aventureiro Mas eu tenho esse peito de compueta Quando falta notícia Deus completa E só por isso eu percorro o mundo inteiro Ainda lembra a burrica do terreiro Um brinquedo que nunca foi comprado E o caveiro de taipa esburacado Que eu vivi o meu tempo de criança O meu peito é um cofre de lembrança Onde eu guardo as relíquias no passado Música 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 Nessa linha o lembrança está guardado O portão da primeira residência O meu pavo cheirão da inocência Com meus dedos pelados de cocada Um cachorro deitado na calçada Um angato por cima do pelhado Minha mãe com o peito em cada lado Com os olhos de santa falamança O meu peito é um cofre de lembrança Onde eu guardo as relíquias no passado Música Não esqueça a casinha que eu morava Música Neles põe-nos da água do açude Minha bola de melha e amigude O terreiro da casa que eu brincava O carrinho de lata que eu puxava O cordão eu andava do meu lado Se eu pudesse fazia o seriado E disputava o motor da vizinhança O meu peito é um cofre de lembrança Onde eu guardo as relíquias no passado Eu recordo do meu interior Do caderno caminho da escola O canário cantando na gaiola Que a cristã mudava até de cor O morreiro ferindo animador O pai da roça chegando enfadado E nós somos um fardo tão pesado Trapesar de algodão e uma balança O meu peito é um cofre de lembrança O meu quarto é um julgão É uma bola, né? Música Nesse tempo jamais pode esquecer O passado da minha meniniane Se meu amor já segunda cá E se sua fada pegando e branquice Se meu pai prometesse me matar Eu chorava com medo ajoelhado E mãe dizia sorrindo do meu lado Pelo beijo do velho que ele amansa O meu peito é um copo de lembrança O meu guarda e relíquia do passado Lembro as pedras jogadas no rebanho Minha roupa estendida na faxina Um barreiro servindo de piscina Toda hora que eu ia no mamãe Minha mãe lavou roupa até te ganho Meu pai trabalhava de alugado Papai usa pro meu pão roubado Mamãe usa uma choralha aliança O meu copo de lembrança Valeu, boé! Eu não posso tirar da minha vida Nesse tempo de glória que eu passei Que papai para mim era o meu rei Mamãe era igual a consumida Hoje em dia mamãe é falecida Pai também está na corra sepultado E obrigado meu pai por ter me dado O seu nome pra mim como herança O meu peito é um copo de lembrança O meu guarda e relíquia do passado Aplausos da Valditelli Obrigado, Valditelli Obrigado, Valditelli Fique à vontade, Valditelli Aplausos da Valditelli